Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre promoção, milhas, viagens, bem barato, estratégia do canal para vocês aproveitarem uma viagem gostosa aí, comprando milhas, é, e viajando gostoso, com as milhas bem baratinho e eu vou mostrar uma técnica para vocês aqui, para vocês verem quanto que custa uma viagem sem ser com milhas e com milhas o quanto você paga, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Imagina você estar viajando para Miami agora em dezembro É meus amigos, vai curtir aí a Flórida gostoso, Miami, com milhas e barato demais É mais barato você comprar as milhas e viajar do que pagar em dinheiro Vou mostrar para vocês essa estratégia, ó, suculé aqui do nosso canal, estratégia de milhas mais uma para vocês aprenderem aqui no canal, certo? Vamos lá então, começando com a promoção que está rolando aí no dia de hoje logicamente com Esfera e Smiles, mas pode acontecer também Esfera com Tudo Azul Eu vou usar esse exemplo para vocês ficarem atentos, quando tivermos uma nova promoção vocês aprenderem a fazer e ficar antenado a essas promoções que eu trago diariamente aqui no canal para vocês Nessa promoção do Esfera está acontecendo o seguinte, você precisa fazer parte do Clube Esfera Assinar o Clube Esfera e assinar o Clube Esfera, no caso Smiles ou assinar o Clube Azul e esperar a promoção, tanto para Smiles quanto para Azul ou pela Latam para você transferir os pontos do Esfera para essas companhias, tá? Então você vai entrar no site da Esfera, se cadastrar e comprar as milhas nessa promoção 50% off usando o cupom .50, tá? Conforme eu estou mostrando na nossa página do blog que eu deixei para vocês aí no dia da promoção Então na live que nós fizemos no dia 21, a galera, todo mundo participou aí, né? Mega promoção de milhas Smiles, Esfera por R$17,50 milheiro Saiba aqui no nosso post, né? Então você vai ver aí o Best Week Esfera 50% off para clientes do clube e 30% para os demais clientes No entanto, não vale a pena para os demais clientes O que vale a pena é somente os 50% para os clientes do clube, tá? Então o que você vai fazer? Você vai clicar no link aí, tá? E comprar as milhas que você acha que é interessante Eu sugiro que você compre 50 mil milhas Se você for sozinho, se for comprar para ir um acompanhante com você Você compre 100 mil milhas para dar certinho esse encaixe que eu vou fazer com vocês aqui Para vocês verem como funciona, tá? Então você vai comprar 100 mil milhas aí ou 50 mil milhas, tá? Então vamos lá A promoção está sendo o quê? Está sendo R$70,00 o mineiro, tá? Com um desconto de 50% sai por R$35,00, tá? Para quem é cliente do clube, Esfera, tá? E quando você transferir para a Smiles Ou para a Azul, para a Latana, as promoções que vão acontecer Você vai ter que também estar assinando o clube desses programas Então assina a Esfera, assina a Latana Ou assina a Azul ou assina a Smiles E espera acontecer para você, tá bom? Então vamos lá Comprou 50 mil milhas 50 mil milhas ao preço de R$70,00 Sairia R$3.500,00, tá? Então 50 mil milhas por R$70,00 R$3.500,00 No entanto, está com a promoção com 50% de desconto Então R$70,00 por dois dá R$35,00 Então você faz o que? R$35,00 vezes R$50,00 mil Vai te dar R$1.750,00 Metade do valor que você pagaria Pronto, ainda está caro 50% das milhas por R$35,00 Está caro o milheiro Só que quando você transferir para a Smiles Na promoção que dobra Que eu vou mostrar para vocês Vocês vão ganhar então R$100,00 mil milhas R$100,00 mil milhas ao invés de R$50,00 R$100,00 mil milhas por R$1.750,00 Ou seja, R$1.750,00 Você vai dividir por R$100,00 mil Você vai encontrar o valor de R$17,50 ao milheiro Está barato Abaixo de R$20,00 Show de bola Então você economizaria nesse sentido Você pagou R$1.750,00 Para você poder viajar para Miami Ida e volta Então é uma boa promoção R$1.750,00 Para você viajar para Miami Ida e volta Então vamos lá Clicando aqui Eu estou dando um exemplo para vocês Eu dei um exemplo aqui no nosso blog Com R$1.000,00 milhas Então Esfera R$1.000,00 milhas Custa R$70,00 Com desconto 50% off R$35,00 Transfira para Smiles Com 100% de bônus No clube Smiles Então R$1.000,00 é igual a R$2.000,00 milhas Por R$35,00 Que é igual a R$17.50 milheiro Foi o que eu acabei de explicar para vocês Aqui E aqui no post eu mostro para vocês Como funciona Eu estou mostrando Aqui no post eu mostro para vocês R$1.000,00 milhas Com desconto Olha lá Ponto R$50,00 Está R$35,00 Então está certinho a conta que a gente fez aqui Para vocês entenderem Logo abaixo Você está vendo uma promoção Smiles Ganha até 100% O que é ganhar até 100% Quem é cliente do clube Smiles Ganha 100% de bônus E quem não é cliente do clube Ganha 50% Então não vale a pena 30% pela Esfera Mais 50% pela Smiles Não vale a pena Então vamos focar apenas No que vale a pena Que é 100% De transferência de milhas E aí você vai clicar na onde? Você vai clicar nesse post E vai fazer o cadastro Antes de mandar as milhas Do Esfera para a Smiles Então aqui no link da Smiles Você está vendo aqui Por exemplo Esse post aí Que eu estou mostrando para vocês Cadastre-se aqui Nesse cadastre-se aqui Você vai ver aí O seu CPF Você vai pôr o seu CPF aqui E declarar que você Concorda com os termos do contrato Feito isso Você cadastrou Certinho então Aqui está perfeito As informações Você já conferiu Deu um print Eu faço questão Para você der um print Para você não ter problema Se depois falar que não caiu os pontos Você tem a garantia Que caiu Você vai lá no Esfera E manda para a Smiles Vai entrar na sua conta Dessa forma Então dá uma olhadinha Para você ver como funciona 50 mil milhas Smiles Na promoção Black Friday Você ganha mais 50 mil milhas No caso Bônus de novembro Black Friday Bônus novembro Que é referente ao Esfera Então 50 mil Mandei Ganhei mais 50% 100% Então saiu por 17,50 milheiros Nessa promoção Pronto Mostrei para vocês Que é possível Agora eu vou mostrar para vocês A ida Para vocês encontrarem Pela Smiles Então eu vou entrar aqui Vou mostrar para vocês Então nós temos em dezembro Dia 19 Sai numa segunda Volta no dia 23 Ou sai no domingo Por 58 mil milhas Então 58 mil milhas Smiles Ok Pela America Airlines Certo Domingo dia 18 Vou pela America Airlines Escolho o voo Então 58 mil milhas Domingo E a volta Vamos ver a volta Sábado também 58 mil milhas Também pela America Airlines Tá certo Então eu tenho o voo Também pela America Airlines Por esses preços aí Que vocês estão vendo 58 mil milhas para ir 58 mil milhas para voltar Então ou seja Se eu comprei Da esfera Mandei 50 mil milhas Deu 100 mil milhas Então 58 Mais 58 Dá 116 Eu precisaria De um pouquinho mais Para poder Bater aí A ida e volta Com milhas Então eu preciso comprar Mandar mais 16 mil milhas De novo Eu vou lá na esfera Compro mais 16 mil milhas Ou 20 mil milhas E mando para cá Então eu preciso de quanto Para poder mandar para a Smiles E ganhar o dobro 10 mil milhas 10 mil milhas Eu vou ganhar Mais 10 20 Quanto que é 10 mil milhas Na Smiles 10 mil milhas Vezes 35 Daria 350 reais Então o total Seria 1750 Com mais 350 Ficaria 2100 O total de 120 mil milhas Então está barato também Vou no site da Gol Vou ver quanto que sairia Dinheiro viajar Também nesse período Então eu vou fazer A mesma coisa agora No site da Gol Para ver quanto que sairia O que você tem que fazer Antes de fazer isso que eu estou fazendo Você vai primeiro pesquisar o voo Quanto que sai o preço da passagem Se estiver barato Você vai e faz isso daí Se não você já sabe direto Faz lá a quantidade de milhas Que você precisa Eu fiz aqui sem olhar O que está acontecendo Então São Paulo Guarulhos Para Miami Vou colocar a data Então domingo 18 Volta 23 Certo? Maravilha E vou pesquisar Quanto que sairia O preço em dinheiro Pela Gol Fazendo esse mesmo trajeto Aí você vai ver Se vale a pena ou não Fazer isso daí Comprando milhas Esfera Mandando para Smiles Se você ver que não vale a pena Você espera uma promoção Acontecendo pela Pela Latam Pela Azul Bem Estou vendo um trecho aqui Só para vocês terem noção Pela America Airlines Então eu estou vendo aqui Por 7.600 reais Voando pela America Airlines 2.793 pela Gol Então estou mostrando para vocês 2.793 pela Gol 7.000 pela America Airlines 9.000 também Saindo de Guarulhos Beleza? Vamos pegar esse trecho mais barato Para a gente ver quanto sairia então Então eu vou pegar esse trecho aqui De 2.000 Light Mais barato Porque a Plus Está saindo por 2.927 Eu vou escolher essa Light Só para vocês terem noção Clico na Light E vou fazer Dar continuidade aqui A compra Agora a volta Voltando de Miami Para Também por 6.710 E deixa eu ver se eu acho Uma mais barata 8.400 Achei uma mais barata Por 3.000 Não achei uma por também De 3 E também uma por 2.400 Então uma por 2.400 Mais barata aqui Então o total Vou mostrar para vocês Quanto sairia Das duas A ida e a volta Uma pessoa Então o total Só para você ter ideia Então o total 2.422 Com 2.793 Então 2.402 Mais 2.793 Total 5.215 5.215 5.215 Para você viajar Nesse mesmo período Para Miami Pela Gol Só que pela Smiles Comprando milhas Você vai gastar 2.100 Deu para você entender A economia que você tem? 2. 5.215 E menos 2.100 Você economizou 3.115 Nesta promoção Lembrando que eu não estou Pesquisando a executiva Não estou pesquisando A premium econômica Apenas econômica Contra econômica Em dinheiro Versus milhas Deu para você entender A jogada? Agora eu vou te mostrar Da Latam Que legal que é Na Latam Está uma promoção De 70% de desconto Quem tem cartão da Latam E 65% para quem não tem Então sairia mais ou menos assim Também na Latam Para você entender A milha custa 70 reais O milheiro Então 70 reais Vezes 70% Com o cartão da Latam Sai com 49 Menos 70 Você pagaria 21 reais O milheiro da Latam Se você não tem O cartão da Latam E tem outros cartões Então 70 reais Vezes 65% 45,50 Menos 70 Vai sair por 24,50 O milheiro Para quem não é Não tem o cartão da Latam Então 24,50 Para quem não tem o cartão da Latam 21 para quem tem o cartão da Latam Está certo? Eu queria comprar 100 mil milhas Então 100 mil milhas A 21 reais 100 mil milhas A 100 reais Vai sair 2.100 Ok? 2.100 100 mil milhas Tudo bem? Então beleza Se eu não sou o cliente Do cartão da Latam 24,50 Vezes 100 mil milhas Sairia por 2.450 Diferença de 350 reais Então seria Essa diferença De um para o outro Agora Eu comprando Essa promoção da Latam Que nem eu estou mostrando Para vocês no site Do nosso blog Altarendablog.com.br Onde nós publicamos A informação Eu vou agora No site da Latam No site da Latam Eu vou comprar As milhas Em dinheiro E também Em milhas Igual eu fiz No caso aqui Com a Smiles Tá certo? Então vamos lá Eu vou entrar aqui No site da Latam E vou entrar Nas milhas Também da Latam Observem comigo Que no mesmo dia 10 e 15 E 23 e 5 Em dinheiro 1.847 E 1.847 Só que A volta de Miami Às 9 e 45 Ou às 19 e 15 Sai por 1.736 Maravilha Em dinheiro Isso daí Então nós estamos dizendo O que? Que para ir para Miami Nesse período Eu teria que gastar Quanto? 1.847 Para ir Tá certo? E para voltar 1.736 Então eu gastaria 3.583 Pela Latam No entanto Eu quero viajar Com milhas Com milhas Daria 49.300 Para ir Então vamos lá 49.000 milhas Para ir E vamos ver Quantas milhas Para voltar 54.000 Milhas Para voltar Então 103.000 milhas Tá certo? Lembrando que eu Preciso de ter Essas milhas Para voar Então Vamos arredondar 104.000 milhas 104.000 milhas Vamos ver o preço Que daria Então com 70% 21 Vezes 104.000 milhas 2.184 Ou seja Eu comprando milhas Eu viajaria Mais barato Do que tivesse Pagando em dinheiro Para Latam Então observem Para vocês verem Então deu 2.184 Com milhas Tá certo? 2.184 milhas Então vamos lá 2.184 Menos 1.736 De passagem Para ir E tem ainda mais 1.847 Tá faltando ainda Menos 1.800 Ou seja Eu teria Uma diferença De 1.399 De economia Fazendo a jogada Comprando milhas Da Latam Nessa jogada Da promoção Deu para entender? Então aqui no caso Se você falasse Que na promoção 65% Daria 350 Você tira 1.399 Menos 350 Daria 1.049 De economia Do mesmo jeito Você ganharia dinheiro Com isso Tá certo? Então tá aí Para vocês Uma jogada Para você aprender A usar A sua criatividade Nas promoções Com pontos e milhas E voar mais barato Aqui no canal Cartões de crédito Jota Renda Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Curtido Comente E também Distribua nossos vídeos Pelas redes sociais Para que o nosso canal Continue crescendo Cada vez mais Junto com vocês Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Então Itamar Max Um grande abraço Alexandre Silva Um grande abraço Tatiane Um grande abraço Marcelo Gustavo Um grande abraço Breno Torres Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Adeus 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 Legenda Adriana Zanotto